Olá pessoal, Sil da Sítio para mais uma receita. Hoje vamos fazer estrogonofe de frango. Olha pessoal, que delícia! Com um arrozinho branco, batata palha. Vamos se animar turma! Vamos lá? Vamos à receita? Então, os ingredientes são 500 gramas de peito de frango cortado em cubinhos. Duas latinhas, duas caixinhas de creme de leite. Uma xícara de... pode ser água ou leite. Uma xícara de massa de tomate. Batata palha. Um limãozinho. Os temperinhos, né? E... champignon. Mais ou menos uma xícara de champignon. E alguns temperinhos. Tomate, cebola, alho. Olha pessoal, vamos temperar o frango? Que são os temperinhos secos, colorau, sal, orégano e chimichurri. Ok? Vamos lá? Vamos lá? Um limão. Esses temperos já ficam ótimos, né pessoal? Um pouquinho de azeite. Música A cebola já murchou um pouco, vamos acrescentar o peito de frango. Agora, pessoal, quando estiver bem fritinho, a gente vai acrescentando os outros ingredientes, ok? Olha, pessoal, como está ficando. É um prato rápido de se fazer, né, pessoal? E é gostoso. Vamos aproveitar que a carne está bem cara, né? Esse prato é mais de conta. Nossa, que cheiro, pessoal! Enquanto frita a nossa carne, vamos fazer um arrozinho. Coloquei alho e cebola e faço assim o arroz. O arroz. E aí O arroz. O arroz. O arroz. O arroz. O arroz. Vamos lá. Quanto mais fritar o arroz Ele fica mais soltinho Esse prato pessoal Só o arroz e o estouganofre E a batata palha já está Excelente Fica perfeito Coloquei fogo baixo Está ótimo Coloquei um pouquinho de água Vamos acrescentar tomate Vamos deixar dar uma murchada Estouganofre pessoal Agrada a maioria das pessoas E aí? Comentem Falem aí se vocês gostam ou não Pessoal Se inscrevam no canal Deixa um like Ativa o sininho Vamos colocar um pouquinho De molho shoyu É opcional Tá gente? A gente coloca uma xícara de água Eu vou colocar uma xícara de leite E dissolver duas colheres De farinha de trigo Tá pessoal? Pra dar aquela liga Uma xícara de massa de tomate Maravilha? Vamos acrescentar o creme de leite Aqui eu coloquei duas caixinhas Pessoal Quem quiser pode colocar só uma Como eu amo creme de leite Já desliguei o fogo um pouco Pra não talhar Que molho gostoso pessoal Perfeitinho O nosso estrogonofe tá pronto pessoal Agora Aspejar aqui na receita Rende muito Viu gente? E aí E aí E aí E aí Música Olha pessoal, vamos fazer um pratinho. O arroz, olha, ficou bem soltinho. Música 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 Obrigada a todos. Deus abençoe, ok? Até outra receita, se Deus quiser. Música 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 Música